E antes de começar o vídeo eu queria pedir pra vocês me seguir lá no Instagram e quando o meu perfil bater mil seguidores eu estarei sorteando uma camisa oficial da seleção brasileira. Um dos grandes destaques do Flamengo na temporada, o jogador Everton interessa a outro gigante da Série A. O Corinthians estaria interessado na contratação de Everton e estaria disposto a envolver até dois jogadores em uma possível negociação com o craque rubro-negro. O Flamengo teria negado a possibilidade de negociar o jogador e garantiu a permanência de Everton na Gávea até o final de seu contrato. O empresário de Everton confirmou que o jogador tem propostas de várias equipes. A diretoria do clube carioca está trabalhando para reforçar ainda mais o elenco do Mengão para 2018 e promete um time ainda mais competitivo para buscar os títulos que não foram alcançados na temporada 2017. Outro jogador que negocia com o Corinthians é o atacante Marinho. Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou e de assistir os vídeos recomendados abaixo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho